O país assistiu, lembram-se, há menos de um ano, um grande debate porque o governo anterior incumpria os compromissos de financiamento aos agricultores portugueses. Mesmo depois das promessas que fez, não fez mais do que garantir os apoios para o ano de 2024. Ora bem, a nossa decisão é dar previsibilidade, estabilidade aos agricultores num apoio de 60 milhões de euros ano até 2030, são 300 milhões de euros ano que os agricultores ficam a saber que o governo aprovou para agora e para o futuro, que podem ser depois ponderados com as reprogramações dos fundos europeus, mas podem contar com este esforço, 300 milhões de euros à razão de 60 milhões de euros ano.